salve rapaziada estamos começando mais um minigame aqui de sumô tomando a parte da votação do mapa aqui ó 27 votos para essa daqui provavelmente vai ser esse mapa agora a votação dos veículos a cara nem adiantou votar porque tem gente que vota aqui tem mais autoridade que eu então às vezes um voto do cara vale 10 mil aí rapaz sou do time amarelo agora de time o time amarelo tem 5 deixa eu ver o outro tem 6 mano 6 só o amarelo tem 5 tomo em desvantagem isso aí é palhaçado isso aí e não tem um tem 4 não não tem sim tá vamos lá eu quero ver se eu troco de carro que é esse aqui não ali troca não eu não deixa eu quieto cara oi xxi o cara sabe que é isso bom que é isso não para fora não e a putz cara pô eu tava focadão aqui cara cadê os cara do meu tiro amarelo só tem um amarelo cara os cara tretando e cadê o amarelo e cadê o amarelo 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 aí o amarelo temos torcer para amarelo hein mas ele já tá tudo lascado a vida dele e aí o vermelho e o verde é o que mais tem cara e aquele caminhão ali verde é complicado e aí e a amarelo perdeu putz cara ó quatro verde dois azul e dois vermelho caracos ver se tá em peso hein os cara tretando ali ó ó treta que isso essa camonete é pesada hein a sobreviveu ainda eita a ave nossa já era uuuh caraca esse foi cagado irmão mas já foi também bicho os verde ganhou foda ali hein os caras jogar o pianinho bicho vamos lá de novo hein amarelo amarelo vambora que isso que isso como assim o carro do cara é mais pesado que o meu rapaz deu uma pancada no cara mano nesse cara aí ó deu uma pancada nele estranho isso aí hein estranho isso aí gostei disso aí não tomara que ele perde também tomara que ele se lasca ixi ó o outro carrinho pequenininho coitado o outro foi reto e morreu e sei não é acho que os azul tá forte agora nesse round aí o cara matou ixi olha só a treta pegou em cheio ó pum ixi olha o tamanho desse caminhão irmão tá falando esse cara é muito apelão mano olha só os carros que ele consegue pegar ih adiantou foi nada gostei foi pouco ainda ai e aí e aí e e aí e aí e tem três amarelo um verde um azul dois vermelhos qual que é o meu time mesmo amarelo poxa nós estamos forte cara amarelo tá com três ainda pô bora torcer para amarelo vamos torcer para amarelo irmão cadê os outros amarelo tá aqui ó ó isso vai tratar putz nossa cara a que pena caiu o saliu e só tomo com dois amarelo a ver vixi que isso irmão cadê aí única ó tem um de cada rapaziada por elas agora em um de cada irmão e agora que é treta de verdade a nossa velocidade que esse cara chegou irmão e tá pegando foi o carro do anônito ah explodiu é estranho cara ou a treta ou a treta puxa infelizmente o e qual bolinha que ele sem ficar que é isso vermelho de novo vermelho ganhou a primeira não lembro o cara que merda irmão a merda vai dar certo e de novo os carros em pai e lá queria saber soltar nitro cara e vou subir para cima andar em equipe e 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 eu gostei desse carro e e e e esse aqui é foda agora e 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 Tem três O que é isso, cara? Preciso pegar a vida Ai Onde que eu conserto o carro? Tem que consertar meu carro Olha os caras me seguindo, cara Tem que consertar meu carro Não tô achando a engrenagem, cara Conserta o veículo Putz, cara Tava procurando a engrenadezinha Conserta o veículo É, rapaziada Pelo visto o vermelho tá em peso, hein Olha a engrenagem aí Por que pra mim não apareceu essa merda sem engrenagem? Tomara que esses vermelhos perdem também Ô cara, carro de reboque, mano Poxa, ele matou os dois vermelhos Caraca Cara, mitou ali, hein Vixe o tamanho do caminhão do vermelho Ah, caiu Caiu lá embaixo, uma boa Poxa, ele vai descer lá em cima Na tora, quer ver? Ele tem que ser rápido Ah Vai atrapalhar Quem ganhou? Verde Verde ganhou Que isso, rapaziada Isso aqui é uma loucura, irmão Uma loucura Perdemos, mas ganhamos Quer dizer, ganhamos nada, né Só perdemos Mas tudo bem Tchau